O Rally dos Bandeirantes reúne os 36 melhores pilotos do país. A prova é de velocidade. Vence quem completar o circuito de 60 km no menor tempo possível. Eles correm contra o relógio. Então, ou seja, largam sempre os mais rápidos, os primeiros. Isso é analisado pelo handicap, pelo histórico, pela classificação do campeonato de cada dupla. Aí eles vão largando a cada dois minutos. E vão ser seis baterias, na realidade, duas por dia. Quem fizer o menor tempo, somando as três especiais, quem for o mais rápido na somatória dos tempos da prova, é quem vence o Rally dos Bandeirantes. A competição, que vai até dia 12, soma pontos para o brasileiro de rally. No primeiro dia, o paulista Jean Azevedo, líder nos carros e atual campeão da categoria, deu sorte com a quebra do cearense Riamburgo Ximenez, seu principal rival. Mas o traçado não facilitou. Alguns trechos estavam secos, outros estavam molhados. A navegação exigiu bastante também. O organizador, ele buscou outras estradas. Então, a gente até passou em lugares do ano passado, mas no sentido inverso. Então, e outros lugares novos. Então, foi um rally bem gostoso de se fazer. Já André Azevedo não conseguiu terminar a volta com problemas no caminhão. O semi-eixo dianteiro que quebrou, isso travou a direção. A gente teve que parar no meio do caminho para poder desmontar a parte dianteira dessa direção e prosseguir no final da especial. A prova daqui vale por três etapas do brasileiro. A primeira, eu estou descartando isso, é válido para contagem de pontos. E vamos ver no final dessa prova, o rally dos Bandeirantes, como é que a gente vai sair. O rally dos Bandeirantes também marca o início do campeonato paulista. Mas, além dos títulos em jogo, a prova torna-se ainda mais importante para os irmãos Azevedo, porque serve de preparação para o rally Dakar 2010, que será disputado na América do Sul. Dakar é a prova mais importante do nosso campeonato, do nosso calendário. Então, a equipe Petrobras do Braco está toda aí empenhada nas três categorias. A única equipe do mundo que disputa o Dakar em moto, carro e caminhão. Então, a gente está aí batalhando para levar a bandeira do Brasil ao pódio nas três categorias.